O nosso programa especial sobre a migração italiana mostra agora um pouco do lado festivo dessa gente. Italiano também é música, das famosas óperas até as tradicionais músicas dos trabalhadores rurais. E eu estou aqui com um grupo musical com o seu Zé de Ângeles, o Pedrão e seus companheiros e a Cidinha, que vão tocar pra gente essas tradicionais músicas que vêm da Itália. E nós vamos começar com a Cidinha. 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 Esse instrumento é uma sanfona oito baixo, um instrumento muito pouco conhecido, mas que para a nossa felicidade vai ser tocada hoje por um descendente de italiano, o seu Zé de Ângeles. Seu Zé de Ângeles, por que o senhor ainda toca esse instrumento? É uma tradição, desde pequeno que eu ganhei uma sanfoninha e preferi ficar nela. Eu me adaptei mais na sanfona de botão e quero tocar até o fim da vida, não quero largar da oito baixo. É um instrumento que, na realidade, muita gente gosta de tocar, mas é um instrumento que eu não sei nem como. Isso é um dom de Deus que eu tenho e aprendi a tocar oito baixo. E o que o senhor vai tocar para a gente hoje? Eu vou tentar aqui tocar uma tarantela, acompanhado por meu companheiro Pedrão. Vou tocar para vocês na tarantela. E o senhor vai ficar nela. 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 Mais música. E agora a gente vai ouvir o Pedrão e seus companheiros, que formam um grupo musical que também toca música italiana. Pedrão, por que tocar música italiana? A gente se apaixonou por música italiana pelos meus avós todos italianos. Eu sou apenas neto. Então, pelos meus avós, começamos a reinar com música italiana e deu certo. Então, nessa festa, nós sempre procuramos tocar música italiana. E qual música você vai tocar agora? E qual música você vai tocar agora? É, Solemia. E aí, 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 Solemia. Per finire questa apresentazione, una valsa per ricordare Italia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Vale Rural aproveita para parabenizar os italianos que labutaram e labutam na agricultura do Vale do Paraíba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL